Maravilha, Maravilha, Maravilha! 5, 6, 7, 8 No, can you listen to me? Hooray, Maravilha! E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que você tem que me tratar, me dar uma chance. Começback com uma festa. Vamos ver. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Um auxilipe-te. Vou pegar o meu destino. Oh! You think you're real? You think you're real? You think you're real? You think you're unique? Oh, you're equal to me. You think you're real? Eu estou feliz, porque quando eu trevo desde o ano Eu estou feliz, porque quando eu trevo mais um JBTA Eu estou feliz, eu acho que já na minha vida Eu é uma vez que eu não sei puede uma grande praia pela nossa premissa com muito O que você quer? O meu amor Não é o meu irmão A primeira vez que você quer? Com certeza em não mais A primeira vez que você quer me paga de baixo Rolando 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 Você acha que você acha que eu a minha vida E eu não me lembro Você acha que eu não esquecer 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 Rolando . 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 Obrigado.